Patrota, eu tenho que ir, já deu 5 horas, como eu falei com a senhora, meu horário é até as 5. Nossa, mas já? Olha, de última hora eu tive que chamar o marceneiro pra olhar a porta e ele tá fazendo maior sujeira, não tem como você esperar pra você limpar? Então, é que, mas que horas que ele vai terminar? Ah, ele falou 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos, tá? Aí você espera. A senhora vai me desculpar, mas eu não tenho como esperar isso tanto, não, porque eu vou pegar meus filhos ainda, saindo daqui eu vou sair correndo. Ai, mas não tem ninguém pra pegar seus filhos pra você, ai, você deveria fazer esse favor. Não, eu não tenho ninguém pra pegar eles, né, a senhora sabe que o meu horário é às 5, né, se fosse questão de 20 minutos, meia hora, não, mas é 2 horas, 2 horas e meia pra terminar, não tem como eu ficar esperando, não. Pode deixar, minha senhora, que eu resolvo aqui, pode deixar que eu limpo, pode dispensar ela. Tá bom, Luísa, então tá bom, você tá dispensada, tá? Pois é, então, eu preciso receber pra eu ir, tá? Tá bom, eu já tô pagando pra você, tá? Tá bom, então, agora deixa eu cuidar. Tá bom, eu já tô pagando pra você, né?